Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, apelando por chuva e como vocês estão vendo aí na imagem, é mais uma vez sobre a minha cidadezinha, chamada-se Patamuté, lá no sertão da Bahia. Eu vim embora cedo aqui para São Paulo, mas constantemente voltava para rever os parentes, rever os amigos de infância, então fazia muitas viagens para lá, assim, de dois em dois anos, ou uma vez por ano, e um dia, eu já estava assim com 17 para 18 anos, eu cheguei em Patamuté e fiquei lá um tanto revoltado, porque fiquei sabendo que tinham roubado a imagem de Santo Antônio de dentro da igreja. E eu pensava comigo, mesmo ainda sendo jovem, como que uma imagem do período barroco poderia ter sumido sem ninguém ver ali dentro da igreja? E com também aquela alma juvenil, eu falei, ah, eu vou tentar descobrir como que aconteceu isso aqui. E aí comecei a sair perguntando aonde? Nos locais ali mais próximos da igreja, né? Nas duas ruas ali paralelas à igreja. Então eu fui nos lugares mais movimentados, fui na oficina de meu tio Chiquinho, né? Fui nos bares de Tachu, de Osmário, de Hildo, fui nas vendas de seu Lídio, de Zé Lulu, fui na Casa Gomes, né? Depois dei a volta também, fui no armazém do senhor Antônio Paixão, que ficava do outro lado, mas nada. Ninguém tinha notícia ou sabia alguma coisa, só sabiam que a imagem tinha sido roubada. Depois eu aproveitei e fui lá na casa de Tina. Tina era quem tomava conta da igreja, se fazia os serviços gerais lá na igreja e ficava com a chave, ela era responsável pela chave. E quando eu cheguei lá, a coitada também, ela estava desolada, porque a imagem tinha sumido e ela que tinha a chave, né? E a única coisa que ela lembrava é que tinha aparecido umas pessoas lá na cidade e tinham pedido para a chave da igreja para dar uma olhada lá dentro da igreja, porque diga-se de passagem, a igreja nossa lá de Patamuté é muito bonitinha, vocês estão vendo aí por fora, mas por dentro é mais bonita ainda. Se um dia vocês forem lá, entre lá na igreja para vocês verem quanto ela é linda. Então, Tina dizia o seguinte, ela fazia aquilo sempre, todas as pessoas que chegavam para ver a igreja, ela emprestava a chave, ela deixava as pessoas irem lá. Mas ela também não podia garantir que tinham sido aquelas pessoas que pediram a chave para ela, por último, que tinham roubado a imagem de Santo Antônio. Na hora eu imaginei, com certeza foram quem? Ladrões especializados em roubo de arte. E a imagem de Santo Antônio, com certeza, era histórica, era valiosa para colecionadores, por exemplo. Então, nos dias que eu permaneci ali, permaneci pelo menos uns 20 dias, em tudo quanto era casa que chegava, porque a gente sai para visitar todo mundo, para relembrar todas as pessoas, e onde eu chegava eu comentava sobre a imagem, mas ninguém sabia de nada. Então, eu estava convencido que Santo Antônio tinha sido roubado mesmo, até na véspera de minha viagem. Na véspera de minha viagem de volta, minha tia Maria Angélica, que todo mundo conhece como Teté, minha tia Teté, então, me chamou, levou a um quarto pequeno que ela tinha lá na casa dela, abriu um baú, pegou um volume embrulhado, desembrulhou aquele volume e entregou para mim, dizendo, meu filho, eu não podia deixar você ir embora sem beijar a imagem de Santo Antônio, pois eu sei que você tem muita devoção por ele. Eu vendo Santo Antônio ali na minha frente, fiquei pasmado. E perguntei para ela, qual o motivo? O que que Santo Antônio estava fazendo dentro daquele baú ali? Eu fiquei assustado até. Aí ela falou, foi Nozinho Pires. Ele sequestrou o Santo Antônio e guardou aqui em casa. Aí eu falei, Teté, mas por que meu tio Nozinho ia roubar a imagem? Quer dizer, além de um parente envolvido, já tinha dois. Aí ela justificou. Sabe por que que é? Faz muito tempo que não chove aqui, as procissões não estão dando resultado, portanto nós colocamos Santo Antônio de castigo e nós só vamos levar ele de volta na igreja depois que chover. Aí Nozinho leva Santo Antônio para lá outra vez. Olha que história legal. Nós sabemos que isso é superstição, né? Mas isso faz parte da cultura popular de muitas regiões do nosso país, não só no Nordeste, né? Em Patamuté, eles esconderam o santo, esconderam Santo Antônio. Agora, em outras localidades, eles o colocam de cabeça para baixo, mergulhado na água. Afinal, segundo a crença popular, não dá para esperar apenas por São Pedro para resolver a falta de chuva. Se São Pedro não resolver, tem que apelar para o outro santo, mais próximo que está. No caso de Patamuté, sobrou para Santo Antônio, que era o padroeiro de lá. Acredite ou não, acreditem, né? Ou não, a superstição faz parte do dia a dia de muita gente. E essa superstição, ela entra em cena nos momentos de apuro. Muitos momentos de apuro pelos quais as pessoas passam, principalmente os sertanejos, principalmente as pessoas mais simples. E nós sabemos que a falta de chuva sempre foi um terror para o sertão nordestino. Portanto, como nós falamos, se São Pedro não manda chuva, apela-se para qualquer outro santo que esteja ali. E nós não temos dúvidas que, por este Brasil afora, São Jorge, São Miguel, São Francisco de Assis, São Benedito, Santo Ediviges, Santo Onofre, Nossa Senhora Aparecida, outros santos e até a imagem de muitos papas já foram parados debaixo da torneira ou mergulhados em balde cheio de água para pedirem alguma coisa, principalmente chuva. E para nós, meus irmãos, não cabe nós fazermos aqui nenhum julgamento. Cada povo tem a sua crença, cada povo tem a sua fé. Mas o fato é que passado mais ou menos um mês ali, eu já estava de volta aqui em São Paulo, e a notícia chegou de que estava chovendo muito lá em Patamonté. Eu fiquei com meu coração sossegado, fiquei contente por causa da chuva e por ter a certeza também que Santo Antônio tinha voltado milagrosamente para o seu altar lá na nossa igrejinha de Patamonté. Pessoal, paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço para todos os meus conterrâneos, meus amigos, meus parentes da minha cidadezinha lá de Patamonté, que eu amo tanto. E paz e alegria em todos os corações. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto